Bom dia pessoal, olha só o que eu acabo de encontrar aqui, olha, olha isso aqui Pessoal não tem noção né, olha, macumbinho E logo aqui ó, tá vendo ó, olha que doideira, perto do mercadinho aqui da gente onde mora Pô pessoal, quer fazer macumba? Pode até fazer, mas faz no lugar Onde que não passa criança, não passa família, entendeu ó, na rua aqui ó Para com isso né, vai caçar o que fazer, olha Crie um serviço, para de ficar fazendo macumba